Gente, eu queria ter mostrado para vocês do início essa serra, mas eu acho que já estou na metade dela, só que olha que coisa mais interessante. Olha, realmente é serração aqui, ó. Pensa, a gente está quase chegando em Caxias do Sul. Pela quinzena vez, eu vi assim, eita, eu esqueci o nome da serra, ou eu esqueci o nome do lugar que a gente vai. E olha, gente, foi a serra inteirinha desse jeito, é que eu só lembrei de pegar a câmera agora, mas ó, realmente, hein, é serra. Asfalto molhado, faixa não, você está doido, olha os perigos à frente. Cruze freio motor, você não sabe mesmo, né, serras da Uxha, então? É, é que são várias serras da Uxha, mas não tem nada que só. Eu acho que para a Cristiúma eu estou vendo a câmera, né, porque é mais para a 116. Ah, tá. Entendi. Ali embaixo é um rio. Deve ter de cobra nesses matos, você está no outro. Está vendendo a área aqui, ó. Está vendendo. Esse é assim, gente, devagarinho, porque... É, bancada, né, nossa vida. Ultrapassagem em local permitido, após o colega da frente sinalizar, então, ultrapassagem com segurança, tá, gente? E dá para ver que a minha, assim, lisa, né? Ainda bem que a gente trabalha com o caminhão que tem, os pneus muito bons, né? Empresa caxiense. Que legal. Não, olha que bonita essa visão aqui das pedras com... Parece filme de terror, né, mas é bonito. Porque é a primeira vez que estou vendo. É a primeira vez? Está vendo? Pois somos, então, dois, gente. Porque é a primeira vez que estamos passando pelo local. É uma serrinha bem pesada. É um pesadérrimo. Olha lá embaixo, olha aquilo lá. Olha só. É uma serrinha muito pesada. Se a pessoa vem aqui com desatenção, cara, mas ela desce aqui que desce bonita, hein? Você está doido. Rapaz. Tem que ter freio motor mesmo para descer isso aqui. Não é fácil, não. Olha no Meps. É bravinha. É pesada a serra. Rio das Antas. Vai passar no Rio das Antas? Legal. Rapaz. Pancada mesmo. Você fala das Serras Gaúchas. Pedra de um lado, pedra do outro. Você fala das Serras Gaúchas. Enxando o que aconteceu com o camarada. Vixe, o cara deu uma vacilaria. Olha o que aconteceu com a carga dele. Toda pulada. Vacilou o pneu traseiro. Já era. Já era. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado, gente. É que a traseira ainda é um... Gente, quando está passando nesses lugares aqui, ó, que tem essas valetas, tem que tomar muito cuidado, ó. As valetas, elas são fortes. Vocês estão vendo aí? Ó, lá atrás. Vou mostrar para vocês lá atrás. Olha como que passa a rente. Que é muito apertado aqui. Se vacilar, aquele pneu traseiro da carreta vai para dentro da valeta. Uma vez que caiu, ela estando carregada. Não volta não, tá? Acontece exatamente aquilo que aconteceu com o colega ali. Então, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. O certo seria carro grande não andar pela direita. E sim pela esquerda em duas faixas, sim. Porque o carro grande, a tendência dele cair nessas valetas para ajudar o outro da passagem é... Dois palitos. Porque dois carros grandes subindo aí, ó. As pistas são muito apertadas. A faixa é muito, muito apertada. Acaba dando ruim mesmo. Olha, é lindo de ver, né? Olha só. É lindo, lindo de você olhar assim e é perfeito. Mas... Bancada. Sentado. Olha só, gente. Olha que visão mais bonita. Da serra, da serração ali, ó. Olha que lindo. Eu sou fissurada nisso. Por isso que eu digo que eu não servia para morar em São Paulo. Porque eu gosto disso aqui. Bom. Essa é a rainha pra... Bonita. Ficou lá de cima. Você imagina isso aqui no solzão? Deve ser lindo. Mas eu já quis imaginar isso aqui à noite. Eu não sei. Então. Bancada. Você vê que não tem iluminação. Então, não é fácil, não. Olha no Waze aí. Quando o Mepstu está aí. Por isso que eu rodo. Você viu o perigo? É isso que eu falo. Os carros grandes, tudo querendo um passar o outro, está ruim para quem está perto das valetas. E a dois quilômetros tem pedágio. Caramba, é pedágio ainda. Tá achando? Olha isso. Meu Deus do céu. É, as valetas são grandes aqui. Não, eu estou olhando outras coisas aqui, ó. No salão. É, as curvas. E ela é longa. Nossa, também você pegou bem no começo. Você falou que nem eu consegui. Não, porque eu achei. Porque eu já tinha andado tanto. Ela é... Olha o que eu falo para vocês. Olha ali, ó. Olha o pneu do cara, ó. Para cair, ó. É dois palitos, ó. Olha lá. Olha. Olha que fino. Nossa, chega da agonia, gente. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Dá uma agonia tremenda só de olhar. Gente. Hã? É que a pista é curta. É, que a pista é curta. Não tem o que fazer, né? Mas se não está vindo gente jogar um pouquinho para o outro lado, você está doido. Olha, gente, que coisa mais linda. Mãe, Deus é perfeito demais, Senhor. Obrigada pelo privilégio de poder olhar, de poder ver isso. É, gente. Você está doido. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas aqui dava para eles duplicar, sabia? Mas eu acho que vai... Tirando... Tirando até... Olha aqui. Se eles duplicassem aqui, ia ficar boa. Rapaz, o bichinho é pancada mesmo. Nossa, e tem um caso aqui, ó. Que legal. Olha a casa linda ali. Onde está? Uhum. Ai, gente. Tem umas casas aqui que é sonho de consumo. De verdade. Lindas, lindas. Olha a casa. Olha a casa. É, né? Pois é Acabou a serra Gente do céu Eu vou falar pra vocês Que serrinha pesada Que olha Tem que ter muita atenção Conhecimento, discernimento Porque É com asfalto meio molhadinho Não é fácil não, viu? E é a conta do veículo A faixa é a conta do veículo Você tá doido Vamos Nossa, mas é muito lindo Aquilo ali Eu imagino aqui quando tá tudo naquela situação Porque aqui deve ficar tudo naquela situação ali, né? Cheio de neblina Imagina isso aqui Pra enxergar aí tudo Deve ficar doido Uau, olha essa ponte Olha a altura, gente Ah, que top Cê tá doido Nossa, que lindo É aqui o Rio das Antães Você viu que a água é baixinha? Lá em Mairiporã Onde a gente foi Era desse jeito O lugar que a gente tentou achar E não achou Estamos procurando até hoje É desse jeito Que dá pra entrar na água Que lindo Agora nós vamos começar a subir A serra É um sobe e desce Olha, gente Vou falar pra vocês E as placas avisam o tempo inteiro Que corre risco de desmoronamento Eu tenho que tomar muito cuidado com isso também Prestar atenção Porque quando vem de cima Não tem o que fazer não, viu? Nossa, é bonito demais de ver Você tá doido Olha isso Olha que lindo ali É que não dá pra me pegar daqui Que lindo Deve ser o que? Uns 4 da tarde? 5 e 20 5 e 20 já Ah, por isso que tá começando a escurecer 5 e 20 da tarde, gente Pra quem iniciou a linha 5 horas da manhã Só que é claro Tem parada pra banho Pra comer Vai no banheiro E aí acaba que Não foi 12 horas de viagem ainda Tá, não As 9 horas 9 horas e meia de viagem Mas é pancadinha Faltou 37 quilômetros Ah, tá pertinho 37 quilômetros O que você quer que eu faça? Ligue Não, eu ligo Nossa, mas tá esquentando Deixa assim Deixa um pouquinho Assim até Nossa, vocês pegaram bem a serra Eu consegui pegar bem a serra pra vocês Descendo e subindo Descendo e subindo Que visão linda Nossa, com essa encerração Essa pedraria molhada Nossa E é nascente É tudo nascente É tudo nascente Olha o tanto de água Descendo ali Que legal Aí é que mora o medo Porque vive tudo encharcado Aqui é O risco de desresamento É muito grande Aqui é calhoso O risco de desresamento inverteu a situação nós temos duas pistas e quem está descendo tem uma só o pessoal está é longa né uma pancadinha o bebê está desmoronando aqui nada, estou cantando a música da Joelma só não me pergunte qual é meu Deus do céu está desmoronando as partes ali para de subir mais não, estou olhando o celular lembrando que nosso destino é Caxias do Sul viu gente, primeira parada Caxias do Sul segunda parada eu tinha esquecido de novo e a terceira parada só Deus sabe porque a gente ainda não sabe para onde vai ir passar para o Caio ir passar para o Caio mas só carregar amanhã depois de dormir a noite toda aí carrega direto para Campinas descarregando em Campinas para seguir para Maroni, São Paulo percursos em 3 mil 3 mil e pouco só para ir? não ah, está indo e volta eu ia falar caramba mas não, mas aí não volto por aqui já é para outro lugar acho que eu ia voltar pela 101 beira-mar se voltar vazio não, mas para dá um mergulho de buff e sai que delícia deve ser lindo, hein que delícia não, mas para o Caio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera.